Você, torcedor apaixonado do Cruzeiro Esporte Clube, prepare-se para a notícia mais quente que promete revolucionar o horizonte do time para a próxima temporada. Estamos prestes a mergulhar em um turbilhão de possibilidades e especulações que vão agitar o mercado da bola e a expectativa dos fanáticos pela raposa. Recentemente, informações vazadas apontam para um nome que vem ganhando força nos bastidores da toca da raposa, Pikachu. Sim, você não ouviu errado. Estamos falando sobre o lateral que tem deixado os torcedores em polvorosa com essa possibilidade de mudança de ares. Mas, por que Pikachu? O jogador esteve no radar do Cruzeiro para a temporada atual, porém, preferiu voltar ao Fortaleza por empréstimo. Uma decisão que não atendeu às altas expectativas de desempenho. Agora, com seu contrato se aproximando do fim, a chance de uma transferência parece mais palpável do que nunca. O lateral, vinculado ao Shimizu S. Pulse do Japão, tem seu contrato vigente até dezembro do próximo ano, mas o Fortaleza detém a opção de compra ao término desta temporada. Essa situação torna a negociação ainda mais estratégica para o clube mineiro, que se mostra mais do que interessado em garantir esse talentoso jogador. A diretoria do Rei de Copas está de olho em Pikachu e prepara uma proposta irrecusável para trazê-lo à toca da raposa. Fala-se em um contrato de dois ou três anos, acompanhado de um salário competitivo na casa dos 20 milhões de reais. Uma jogada ousada, mas que poderia elevar o nível e o potencial do time de maneira excepcional. A pergunta que não quer calar, Pikachu seria um reforço de peso para a raposa? Será que seu talento e experiência agregariam ao time mineiro? Esse é um momento crucial para a opinião dos torcedores, pois essa possível contratação pode mudar o jogo para o Cruzeiro em 2024. E agora, o que você, torcedor, acha disso tudo? Está ansioso para ver Pikachu vestindo a camisa azul estrelada? Compartilhe suas expectativas, seus palpites e suas emoções nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Cruzeiro, pois a qualquer momento trarei mais atualizações sobre esse e outros assuntos que mexem com o coração dos apaixonados pelo futebol.